E lembro que temos dado todo o apoio naquilo que é possível por parte do Estado. Há diversas fontes de energia renovável, como o hidrogênio, como a produção de etanol, como a energia fotovoltaica e vamos continuar. Queremos que o Estado seja um Estado de referência. Isso facilita muito o trabalho do governo que não precisa impor. Como nós somos um Estado exportador, as empresas, os produtores de café têm consciência da necessidade de terem uma produção sustentável. E a orientação nossa é que qualquer produção dentro do Estado de produtos ligados à energia renovável terá um tratamento tributário menor para que fiquem competitivos. E estamos abertos a recebê-los. Quando for fazer um investimento no Brasil.